Vejam agora no canal Loucos por Stories, os stories desse domingo da Virgínia Fonseca em Paris. E hoje foi o último dia dela e dos amigos em Paris, porque amanhã ela está retornando para o Brasil, para Goiânia. Vamos ver aqui um pouco do domingo da Virgínia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui tomando café da manhã. Acordei 10h48, gente. Não, 10h45. Aqui, 10h45 aqui, né, que era tipo 5h45 no Brasil. Então vocês pensam, ainda confuso de lá, acordei meio assim, ó. Já estou aqui pronta para bater perna. Nicolas ficou com o meu cabelo, lá, eu fiz uma make. Só para domingué mesmo, bora. O grupinho que entra na loja e não compra nada. Entra só para olhar. Está filmando? Está. Ela está. E, como os meus amigos são muito maravilhosos, vai todo mundo fazer uma blusa com a minha foto. E aí o Nicolas falou assim, vamos fazer todo mundo com a mesma foto. Aí a Pri falou. Não, cada um com uma história, uma foto. Já sei qual foto eu vou fazer. Qual foto? Fazer um mosaico. A Pri vai fazer um mosaico. Surpresa? É. Eu já estou procurando aqui. Todo mundo bem vendo. A Pri vai fazer um mosaico. A Pri vai fazer só uma lá. A Pri vai fazer umas 10. Né, Pri? Né, Pri? Né, Pri? Olha a Pri, gente. Achei tendência ali. Achei bem conceito. Você passar um filtro em cima, né? Uma coisa bem... É curta. Vintage. Faz vintage. E hoje a Virgínia aproveitou bastante o domingo lá em Paris. Foi na companhia de amigos a várias lojas e parou em um restaurante para almoçar. Vamos ver aqui mais stories da Virgínia Fonseca. Gente, o Nicolas simplesmente... A gente estava pedindo no Nicolas, vou pedir uma pizza. Porque aqui é uma pizza para cada. Vocês não tem noção do tamanho da pizza. É que não dá para ter noção no story, mas assim... E veio a do Raif primeiro, vai chegar as nossas. É muito grande. Cadê o Nicolas? Ele fugiu, né? Ele fugiu. Aí terminamos de comer, né? Falei assim... Alguém vai querer pedir sobremesa? Pri é macarrão. Macarrão, sei lá como ele fala. Aí pensei assim... Ah, tá. Deve vir uns 3, 5, né? Chegou o caçom. Trazendo um pratinho. E um... Um... Só sim, para adotar. Meu amor... Isso aí não é nem... Entre meus dentes fica. Não está pegando tão pequeno. Nossa, velho. Porque... Ele chegou assim, ó. Bem, olha isso aqui, velho. Coloca aqui na palma da minha mão. Não, Macarrão. O pratinho que eu tinha falado, mas que bom você colocou. Agora a gente confere um pouco da noite em Paris, da Virginia Fonseca, gente. E ela juntou a Prilessa e o Herbert e mais amigos para conversarem durante a noite. Vamos ver? Nossa, acordei. Tira um cochilo bom, viu? Agora o negão desceu para cá. Arrumar essa mala e gravar vídeo para o YouTube. Nossa. Mas estou bem, pelo menos. Tipo... Sem passar mal, Glórias. Galera, e eu que comi um biscoitinho folhado de queijo no avião, quando eu estava vindo para cá. Eu alucinei nesse biscoito. Eu falei, eu tenho que achar esse biscoito de qualquer jeito. Fui e comecei a pesquisar aqui para entregar. Achei... Era tipo isso aqui, ó. Que eu comi. Não é bom que nem... Não é bom. É gostoso? É gostoso, mas... Não, mas acho que... Não é que nem o que eu comi. Esse é o mesmo. E a Prilessa, maquiadora da Virginia, fez uma homenagem para a Virginia Fonseca. Camisetas com as fotos dela. E ela adorou o presente. Vamos ver agora. E quem chegou aqui? Olha a blusa dela. Parece a capa de um CD. Vai ser o informe dela agora. Eu falei, Virginia, posso tirar uma foto com você? Ai, velho, você é bem simples. Nossa, mas ficou bem... Mas olha essa. Não. Sério. Eu só vou maquiá-la com essa. Mesmo que tiver o calor que for, em Goiânia... Já está 30 graus. Eu vou estar assim. E hoje a noite está sendo de fofoca aqui. Um bando de fofoqueira nesse quarto. Não apareceu no começo, não, né? Não, tá louca. O que a gente vai comer, gente? Crepe? Ai, não sei. Você não vai comer uma pizza de novo, não? Gente, aquela pizza dava para umas três pessoas. E nessa segunda-feira, a Virginia Fonseca vai viajar de volta para o Brasil. E as Marias já estão ansiosamente esperando pela mamãe e o Zé Felipe também. Vamos ver aqui stories dessa noite da Virginia se preparando para ir dormir. E partir o banho. Minhas coisas já são todas arrumadas. Falta só arrumar as SSS. Tenho que acordar às cinco da manhã, gente. Eu estou assim, porque eu estou tirando essa blusa, vou ter que dormir com ela. Meu pijama já está dentro da mala. O negócio não colocou. Ou eu durmo com isso, ou eu durmo pelada. Então, vou dormir com isso.